Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Hokage e galera, hoje eu trago para vocês a localização de todos os desafios míticos da modalidade mural. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like para dar uma força aqui para o canal. E o primeiro desafio vai estar aqui em Panlai, bem nessa região aqui, próximo aí ao Santuário da União, onde encontramos a deusa pela primeira vez, vamos encontrar o nosso primeiro desafio. E já estou aqui de frente para ele e esse é um desafio bem simplesinho. E apenas com duas flechas já concluímos o primeiro desafio. E nós encontraremos o nosso segundo desafio, também aqui em Panlai, bem nessa região aqui. E temos aí como referência o brejo calado. Então galera, primeiramente vamos ter que liberar a entrada do local. Vamos ter que destruir esse negócio aqui em cima. Aí vai liberar um cubo e vamos pegá-lo. E agora nós teremos que ativar um botão que está bem aqui. E estando em cima deles, vamos arremessar o cubo lá dentro do buraco. Agora vamos descer. E o cubo está aqui nessa parte inferior aqui. E nós temos que trazer aqui para cima desse corredorzinho. Então vamos pular, atrair o cubo. E agora vamos puxar para o outro lado do corredor e colocar em cima do botão. Prontinho, a entrada foi liberada e já podemos ir até o nosso desafio e dar início à nossa sequência. Prontinho, a entrada foi liberada e já podemos ir até o nosso desafio e dar início à nossa sequência. E o próximo desafio está nessa região aqui de Buzal. E ele fica bem próximo aqui ao Memorial de Xiangliu. Esse desafio, galera, vai ser um pouco mais trabalhoso porque temos que desvendar o enigma aqui dos moinhos. Então, primeiramente, vamos quebrar esses trecos aqui. Prontinho, agora podemos posicionar os moinhos. Vamos começar por esse aqui. Agora esse. Esse outro aqui. E por fim, galera, esse vamos posicionar em um dos moinhos principais. Então, acabamos de ativar um dos moinhos principais, que são três no total. E agora, bora para a próxima sequência. Vamos movimentar esse de forma que ele fique posicionado para o outro moinho principal. E por último, galera, vamos organizar essa fileira aqui que fica bem próxima ao mural. E agora, basta posicionar esse moinho em direção ao outro principal. Então, ativamos os três principais e o desafio foi liberado para estarmos fazendo. Mas antes, eu vou chegar para cá, vocês podem estar pausando aí o vídeo, tá? Para ver a posição melhor aí dos moinhos que eles devem ficar, para estar fazendo aí, caso eu tenha dúvida. E agora, bora solucionar o nosso desafio mítico. E agora, bora solucionar o nosso desafio mítico. Esse desafio vai ficar nessa região de Buzal, bem aqui na montanha. E nesse desafio, galera, vai ser necessário estarmos atingindo uma quantidade maior de placas. Então, galera, eu aconselho aí para vocês estarem pausando a cada vez que acertarmos uma placa aí, caso vocês tenham um pouco mais de dificuldade, beleza? E finalizamos todos os nossos desafios míticos da modalidade mural. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês ainda não forem inscritos, aproveitem para estar se inscrevendo e deixando o seu like aí para dar uma força para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!